Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Depois do Ministério Público ter denunciado a existência de um esquema vergonhoso dentro do pronto-socorro de Cuiabá, a Prefeitura da capital informou que não vai se pronunciar sobre o assunto, pelo menos por enquanto. Funcionários são acusados de cobrar propina para realizar cirurgias com mais agilidade, furando fila de quem muitas vezes está esperando há vários meses. Entre os nove denunciados estão médicos, gesseiros, instrumentadores cirúrgicos e até mesmo usuários do Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério Público, eles alteravam a ordem das filas para cirurgias. Existem aquelas situações de emergência, de pessoas idosas, de crianças, mas naquela situação de igualdade, o diferencial era o pecúlio, o diferencial era a caixinha, o diferencial era aquele valor econômico. Além disso, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, identificou um furto de medicamentos da unidade como diazepam e morfina, remédios que só podem ser comercializados sob prescrição médica. Ele vendia xilocaína, vendia diazepam, vendia morfina, teve cidadão que foi ouvido que confessou ter comprado medicamento desses usuários. Vendiam receitas também, receitas, atestados médicos, aliás, vendiam atestados médicos. Teve um cidadão, um gesseiro, que vendeu um atestado médico para um outro, para uma pessoa que o procurou, por R$ 7,00. De acordo com as interceptações telefônicas realizadas pelo GAECO, os valores das propinas variavam entre R$ 300 e R$ 1.500. A investigação aponta que os maiores beneficiados do esquema eram os médicos, uma vez que eram eles os responsáveis por persuadir os funcionários da central de regulação interna, para que os profissionais alterassem a ordem dos atendimentos. Situação que agrava ainda mais o tempo de espera de crianças, idosos e pacientes graves por uma cirurgia. O meu tio, ele entrou aqui faz três meses e já entrou com quebradura de perna, no femur e canela, em três partes. E o braço dele, o braço dele até hoje não foi colado, quer dizer, não foi operado porque colou torto já, os médicos, marca cirurgia e desmarca, marca cirurgia e desmarca. Foi meu irmão e mais dois, um morreu aqui na porta do pronto-socorro, de Poconê, e outro de 15 anos está lá ao lado dele também, faqueado também. E fizeram o curativo, ele foi passado pela cirurgia no domingo, entrou na sala de cirurgia, saiu uma hora da tarde, aí fizeram o curativo nele hoje, que fizeram. Já estava com mal cheiro na cirurgia. Os acusados responderão pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa, peculato e falsificação de documentos. A pessoa aguardando na fila, desesperada para fazer cirurgia, então esses gesteiros se aproximavam e conseguiam remeter esse cidadão para fazer cirurgia particular, cobrava um pouquinho mais barato que a cirurgia particular, mas em conluio com o médico, eles desviavam, vamos dizer, pacientes do SUS para fazer cirurgias particulares. Em nota, o Conselho Regional de Medicina disse que vai abrir sindicância para investigar os médicos denunciados pelo GAECO. Enquanto isso, centenas de pessoas pedem socorro para parentes que não conseguem atendimento. Não, não aguento ver a situação do meu filho. Está com duas quebraduras postas, precisando de duas ou três cirurgias e ninguém faz nada. Quem entrou depois, fez a cirurgia e foi embora. E também em nota, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso informou que repudia qualquer tipo de desvio na conduta dos profissionais e que espera que eles sejam julgados pelos atos que cometeram.